Olá, meu nome é Edson Poni, que eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas, da Faculdade de Educação, e estou aqui para fazer um convite especial. Nos dias 6 e 7 de outubro, vai acontecer o primeiro congresso G.A.L.E., com o tema Alfabetização, um ato político, ético e amoroso. Eu estarei participando ou assessorando esse congresso com um minicurso com o tema Música e Alfabetização. Então, se você gosta de música e trabalha com alfabetização, gostaria de refletir como essas duas linguagens, tanto o fazer musical ou a música, e a alfabetização conversam, e de que forma as duas contribuem para a formação integral das crianças, inscreva-se no minicurso Música e Alfabetização, que vai acontecer, então, no dia 7, das 9 às 10h30. Espero vocês lá e até. Um abraço. Música 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 Música